da primeira fase do campeonato. Baruíno Nacional aqui em Barberi. Baruíno Nacional 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 Baruío Nacional Ivan Baitelo, o Capivariano. Apita o jogo o Thiago Luiz Escarascati, de 31 anos. Com ele o Marcelo Carvalho Vangás e o Luiz Alberto Andrini Nogueira. Aí está o Thiago Luiz Escarascati, de 31 anos. Vai iniciar a partida dentro de mais alguns instantes. Pois não, Pedro Mota? Do lado do técnico do Capivariano, Ivan Baitelo. Ivan, vocês jogam hoje aqui, depois de uma partida turbulenta contra o Botafogo. Como você recuperou o moral do time depois dessa derrota? Boa noite. Boa noite. Claro que toda derrota não é bem-vinda, mas a maneira que a equipe se comportou, jogando o segundo tempo inteiro com o jogador a menos e com o volume que nós tivemos, você sai com o sentimento, apesar da frustração da derrota, mas o sentimento que a equipe teve uma produtividade. Então isso nós temos que manter, temos que manter essa postura, essa organização, essa entrega, que foi muito positiva, para que a gente possa fazer um excelente jogo e, consequentemente, ter o resultado. Muito obrigado ao Ivan Osvaldo. Ivan Baitelo também, jovem treinador, já com uma boa rodagem, uma boa experiência. Trabalhou no São Caetano, no Mirassol, no Atlético Sorocaba, algumas das equipes já dirigidas pelo Ivan Baitelo, de 41 anos. Aliás, tem muito técnico jovem nesse Campeonato Paulista, isso é muito legal, né? O Ivan Baitelo, o Maurício Barbieri, do RB Brasil, tem 33 anos. Treinadores jovens, treinadores aí, digamos, de uma nova geração, né? O próprio Ailton Silva não é tão da velha guarda assim. Saída pertence à portuguesa, a bola vai rolar aqui na Arena Paro, Eri, décima rodada do Campeonato Paulista, fechando o sabadão do Campeonato. O jogo vai terminar aqui perto de 11 horas da manhã e 12 horas depois a bola vai voltar a rolar na Arena do Palmeiras para a Palmeiras e 15. Aqui começou. Saída da Lusa. Começa o jogo. Jogo amanhã, Palmeiras e 15 para as cabas, às 11 horas da manhã. 12 horas depois do fim desse jogo aqui, nós já teremos a bola rolando de novo. Arrameço lateral para a portuguesa cobrar aqui do lado esquerdo. Aí a bola do Edne voltando para o Paulo Henrique. Tentativa ali do Rúdi Cardoso, quarta tira Oliveira, Ferdinando. Bola recuada na zaga para Guilherme. Aí vem trabalhando o time da portuguesa com o Leo Costa. Tentou ali a recuperação. O Samuel bateu na bola na direção do Pedro Henrique. Manda para frente Marlon. Corre atrás da bola, Rodolfo domina bem, dá um tapa na frente para a velocidade do Vinícius. Guilherme inteiro na marcação ali, dá um toquinho de lado, arremesso para a equipe do Capivariano. Sai, 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 sai. Sai, sai. Udi, Udi. Sai, sai. Aí Pedro Henrique trabalhando. Volta a jogada onde está o Fernando Lombardi, daí para o goleiro Douglas. Você em casa já deve ter notado aí, os insetos ali. Isso, cada lugar do Brasil tem um jeito de chamar. Mariposa, muriçoca, enfim, insetos. Passeando ali, voando aqui na Arena Barueri. E alguns até tentando uma incursão aqui pela cabine do Premier Futebol Clube. Aí a bola enfiada no fundo do campo para o Oliveira. Parte o cruzamento, bola rasteirinha, tira bem ali na marcação, ajudando o Betinho. Ferdinando. E arremesso manual para a equipe da Portuguesa no campo defensivo. Dá para a cobrança aí o Paulo Henrique. Toca de cabeça, Júlio César, lateral para a Lusa. Primeiros instantes, primeiros movimentos aqui na Arena Barueri. Arremesso do Paulo Henrique, lá no miolo da zaga para o Guilherme. Tem o Fabinho Capixaba aberto, confere o toque no meio. Onde trabalha ali o Betinho. Aí domina Ferdinando. Boa bola aqui para a Rude Cardoso. Faz o toque ali no Edno, volta no Rude Cardoso. Agora quem recebe é o Ferdinando, abrindo lá para o Fabinho Capixaba. Encostou para jogar o Léo Costa. Cabinho prendeu um pouquinho, voltou no Ferdinando, agora sim o Léo Costa. Toca a bola a Portuguesa, se defende o Capivariano. Valdomiro. Acerrado do Valdomiro, presentão ali para o Samuel. Que devolveu o presente, mas o Rodolfo acabou conseguindo acertar a situação ali. Mas na virada do jogo, para o Vinícius, tudo errado. Posta e bola para a Lúcia. Edno. Ferdinando entregando a jogada aqui na direção do Paulo Henrique. Aí o Rude Cardoso. Bandeira está dizendo que a bola saiu. Vou conferir o banco da Portuguesa, a lista do técnico. Aí o Tom Silva. Tom para o gol. Alex Lima, Kaique, Renan, Jean Mota, Marcelinho e Diego. O banco do Ailton Silva. O passo do Oliveira ali foi curto para o Rodolfo. Recupera a Portuguesa com o Rude Cardoso. Apertou o Rodolfo ali e ganhou. Sobra do Cleiton Domingues. Samuel. Vira bem a jogada lá para o Pedro Henrique. Léo Costa aperta na marcação. Pedro volta da intermediária para o Douglas. Fabinho Capsaba. Boa bola enfiada na frente. Bom lance ali na tentativa do Matheus Ortigoza. A cobertura inteligente, perfeita ali do Marlon. É arremesso para a Portuguesa. Léo Costa. Paulo Henrique. Fez o cruzamento rasteiro na entrada da Grande Ara. Corta bem ali o Marlon. Tenta sair jogando. Boa bola do Vinícius para o Cleiton Domingues. O passo foi curto. A recuperação do time da Portuguesa ali no bom giro do Fabinho Capsaba. Com toda a experiência entregando para o Valdomiro. Edno. Paulo Henrique. Edno. Betinho. Puxilou. Boa roubada de bola do Júlio César. Se manda o Capivariano para o ataque. Com meio espremido aqui na beirada do campo o Júlio César. Mesmo assim conseguiu o passe para o Rodolfo. De novo o Júlio. Chega de trás Samuel. Vamos conferir a lista do Ivan Baitelo. Banco do Capivariano. André Luiz. Regis. Everton Dias. William Favone. Ailton. Felipe Nunes. E o Francis. Sai jogando a Portuguesa. Vai buscar Edno no campo defensivo. Faz o lançamento aqui para a corrida do Matheus Ortigoza. Já sai na marcação dele o Marlon. O Matheus gira bem. Chama para o auxílio ali o Edno. Vai passando o Paulo Henrique. O Edno deu um tapa no fundo. O Paulo Henrique cruzou. Foi bem bloqueado ali na marcação pelo Samuel. É arremesso e é poste de bola para a Lusa do Carindé. Está aí o Matheus Ortigoza. Funcionamento do Oliveira ali dentro da área. E a Portuguesa tem a poste de bola aqui na cobrança do escanteio. Vai para a cobrança Léo Costa. Na marca de seis do primeiro tempo. Levantamento. Bola pelo alto. Subiu para cortar bem ali o Fernando Lombardi. Sobe com o Fabinho Capsaba. Bola aberta para o Rude Cardoso. Olhou para a área. Tirou o cruzamento. Bola perigosa. Valdomiro. Era o Edno. Era o Edno quem tinha feito o cabeceio. Valdomiro está atrás do Edno. Número quatro. Quem pula, quem toca é o Edno. Olha o Valdomiro chegando ali com o número quatro. Aí, olha. E o Edno ganha. O Douglas sai mal. A beça. E o Edno se lamenta porque com menos de sete minutos, a Portuguesa teve uma ótima oportunidade para abrir o placar. Olha. Num erro desse bom goleiro Douglas do Capivariano. Que saiu errado. Fora do tempo da bola. E quase, quase o experiente Edno abre o placar aqui em Barueri. Vem mais Portuguesa aí. Trabalha aqui o Rude Cardoso. Edno. Cabelinho entre eles. Recebe o Edno aqui na berada do campo. Foi para o chão. Falta cometida pelo Oliveira. Caiu o lance de novo. E a falta para a Portuguesa cobrar aqui pela esquerda. Está aí o Léo Costa preparado. Daí o Douglas orientando o posicionamento. O zagueiro Guilherme vai para a área. Veja a movimentação lá em cima. Todo mundo ali sobre a risca frontal da grande área. Está na bola aqui o Léo Costa. Está na bola aqui o Léo Costa. Vai autorizar o Thiago Luiz Escarascate. Está dando primeiro um alô lá para o pessoal não se segurar. Vem cruzamento para o Guilherme na segunda trave. Aqui para dentro o Douglas. Na disputa com o Valdomiro. Agora trabalhou muito bem o goleiro. Lá na segunda trave o cabeceio do Guilherme. O toque do Douglas para a linha de fundo. É escanteio para a Portuguesa. Valdomiro ficou lá dentro da área. Está aí o Edno. Está ali também o Guilherme. Parte o Léo Costa. Vem cruzamento. Bola fechada. Sobe para cortar a marcação do time do Capivariano. A sobra ficou com o Urro de Cardoso. Ele pegou muito mal. É só tiro de meta para o Douglas Cobrara. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Renato, a portuguesa já chegou duas vezes com perigo. Dentro do que se esperava, Oswaldo. O time da portuguesa com uma postura mais adiantada. tentando eliminar espaços da equipe do Capivariano. Trabalhando muito bem, principalmente pelas laterais. Boa presença do Edno. E o Douglas já apareceu fazendo uma boa defesa também. Cruzamento do Oliveira. Cortou bem de cabeça lá no alto o Guilherme. Minha sobra fica com o Léo Costa. Sai rapidamente aqui no apoio do Paulo Henrique. Tem bastante espaço. Tocou no Edno. Tentou o passo de primeira para o Rudy Cardoso. Errou. Já colocou ali para correr o Vinícius. Deu um tapa na frente. Bola muito fechada para o Rodolfo. Saiu o Rafael Santos e fez a defesa. Começa de novo o time da portuguesa no campo defensivo. Valdomiro. Ela foi curta aqui para o Paulo Henrique. O Vinícius cercou. Paulo girou, entregou aí na direção do Betinho. Aí o Léo Costa. Com o Fabinho Capsaba. Bola na tentativa ali do Matheus Ortigoza. Foi com ele o Fernando Lombardi, o capitão do Capivariano. Arbitragem está marcando falta ali. A bola no chão. Falta do Lombardi no Matheus Ortigoza. Bola parada. Lá vai o Valdomiro. O capitão da portuguesa para a área do Capivariano. Cobrança lá do lado direito do Fabinho Capsaba. Vamos chegando a 11. Primeiro tempo aqui em Barueri. 0 a 0. Parte o Capsaba. A bola faz uma longa viagem. Vem aqui na segunda trave. Cabeceia para dentro ali o Guilherme. Corta a defesa do Capivariano no chutão do Samuel. Fica, 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 Fica. Fica, Fica. Fica, Fica. Fica, Fica. Fica, Fica, Fica. Aí o trabalho no campo defensivo do Ferdinando. Valdomiro. Paulo Henrique. Hum, errou feio ali o Ferdinando. Partiu na velocidade no mano a mano ali. O Rodolfo ganhou do Valdomiro. Foi para dentro. Cruzamento. Guilherme tira de primeira. Excelente, Guilherme. Excelente, Guilherme. O Boticai aqui na direita com o Oliveira. Faz bem o giro. Entrega para o Júlio César. Limpa, arruma para o pé direito. Bate cruzado. A direita do Rafael Santos. É tiro direto para a portuguesa cobrar. No primeiro arremate. Na primeira chegada, né? Ao chute do Júlio César aí. Primeira bola trabalhada. Que acabou num chute, numa finalização do time do Capivariano. E com esse tempo, Osvaldo, com essa chuva que é intermitente, ela não é muito forte, mas ela é ininterrupta. Na medida que o tempo vai passando, vai ganhando um pouco mais de velocidade a bola, ficando um pouco mais pesada. E evidentemente que as duas equipes podem, não só podem, como devem, arriscar um pouco mais os tiros, né? Os chutes a longa distância. Aí o Ferdinando voltando a jogada no Valdomiro. Guilherme, abre a jogada aqui na esquerda para Paulo Henrique. Toca na frente para Edno. O de Cardoso se movimenta ali, o Edno faz o break, procura lá pelo Matheus Ortigoso. Cruzamento, bateu no Marlon, tirou ali o Pedro Henrique. Rebote rápido do Betinho para o Capixaba. Deu um tapa no fundo, escurregou o Pedro Henrique. Tirou o cruzamento. O Capixaba, a bola bateu ali na marcação do Samuel. Vem embora Vinícius. Lançamento para o Rodolfo. Bem postado, escura bem de cabeça ali, Valdomiro. Tocou com defeito na bola ali o Guilherme, consertou o Capixaba. De novo aí o zagueiro da Portuguesa. Busca a jogo, o Ferdinando. Paulo Henrique. Veja como o Oliveira aperta ali e empurra o Paulo Henrique. Obriga ele a voltar para o Rafael Santos. O Rodolfo também pressiona. O Rafael dá um chutão para a frente. E acabou virando um lançamento para o Edno aqui, viu? Mas o Edno se atrapalhou todo na jogada com o Júlio César. Só arremesso lateral para a equipe do Capivarião. E o Ivan Baitelo quer exatamente essa marcação no campo de ataque. Ele está pressionando todos os atacantes para fechar a saída de bola da Portuguesa. Cobrança do arremesso aqui do Oliveira. Tocou de cabeça o Rodolfo. Ela ficou limpa ali para o Valdomiro. Guilherme. Fabinho Capixaba. Costa para jogar ali o Léo Costa. Tentou o passo para o Betinho. O passo foi ruim. Retoma o Capivarião. Aí domina Cleiton Domingues. Estudou, procurou alguém. Fez o passo na direção ali do Samuel. Júlio César. Oliveira. Tento lançamento. Bateu no Rude Cardoso. O Matheus Ortigoza tentou ajeitar para o Edno. Fez a finta. Quase escapuliu a bola ali. Tocou no Rude, mas no drible o Marlon desarmou. Júlio César. Um bolão. A condição é legal. Rafael saiu mal. Vinícius se arruma. Já tem gente no gol. Ele toca para o Rodolfo. Aí chegou o Ferdinando. E bloqueou a tentativa do chute do Rodolfo. É que o Vinícius começou a jogada e não começou pela melhor opção. Foi aí que o Rafael Santos, que não saiu bem, conseguiu meio que atrapalhar a vida do Vinícius. Até que a cobertura pudesse chegar ao lance. Mas a bola metida foi muito boa do Júlio César ali por trás da marcação da portuguesa. Que vem para o jogo aí com o Paulo Henrique. Bola enfiada no fundo do campo para o Matheus Ortigoza. Tem o Léo Costa chegando lá do outro lado. Ele trabalha curtinho com o Rude. Aí o Rude Cardoso. Edno. Caiu o Edno. Tenta o toque. A bola vai chegar no Capixaba. Boa bola. Vem por dentro o Léo Costa. Capixaba se atrapalhou na hora da jogada. Na hora do cruzamento. Fechou na marcação o Igor. Olha aí a bola do Júlio César. Olha o Vinícius. O Rafael se atrapalha. Aí o Vinícius meio que se enrosca. Ele está tentando se arrumar, se ajeitar. Até o passe na direção do Rodolfo. Mas aí a cobertura do Ferdinando já tinha chegado. Faz a reposição aí o goleiro Douglas. Maldomiro. Na sequência a falta do Igor. Falta que a portuguesa já cobrou. Aí Ferdinando. Trabalha curto com o Betinho. Abra a jogada lá para Fabinho Capixaba. Tentou o passe à frente na movimentação do Léo Costa. Cortou bem ali na marcação o Pedro Henrique. Arremesso manual para a Lusa. Um passe errado ali. Todo atrapalhado do Fabinho Capixaba. Retoma o capivariando com o Vinícius. Faz o break. Limpa para o pé direito. Arruma. Bate para o gol. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Vai tomar no cu, porra. Novo Bravo 2016. Seu lado bom nunca foi tão bravo. Caiu aí o Tom Silva. Sai, Veto. Sai, Guilherme. Está pedindo para o time sair de trás ali. Beto e Guilherme. O Betinho e o Guilherme. Repõe o Rafael Santos. Edno. Não teve domínio. Recupera ali o Cleiton Domingues. Lançamento mais uma vez ali para a tentativa do Rodolfo. Chega bem Guilherme na cobertura. Mete a bola pela linha de lado. Está aí o Ivan Baitelo. Técnico do Capivariano. Capivariano que está estreando este ano na elite do Campeonato Paulista. Arrancada do Júlio César. Dividiu forte com ele ali. A bola sobra em condição legal aqui para o Rodolfo. Procura o Cleiton Domingues. Encontra ele no meio. Sobrou no Vinícius. Gol! É de Vinícius. É do Capivariano. Uma jogada que começou numa dividida no Júlio César. Travada. Sobrou para o Rodolfo. O Cleiton se movimenta. No bate e rebate ela sobra para Vinícius de pé esquerdo. Veja ali. Bateu no Guilherme. Rebateu no Capixaba. Sobrou no pé esquerdo do Vinícius. De chapa. Da marca penal. Escorou para o fundo das redes. Vinícius abre o placar. Capivariano. 1 a 0. Renato Leal. Fazendo exatamente aquilo que manda a cartilha. Rápido. Chapado. Perna esquerda. Definindo o lance. A bola. Com rapidez. Sem a menor possibilidade de defesa. Para o goleiro Rafael Santos. E a portuguesa pecou na saída de bola. Nos passes errados. Tomou o gol. Prêmio para a equipe do Capivariano. Que soube muito bem fazer essa leitura. Primeiro gol do Vinícius nesse palestão. Vem de novo o Capivariano. Aí o Igor de frente para o gol. Arruma. Bate. Rafael Santos. Caiu ali no canto esquerdo para fazer a defesa. Outra saída complicada no time da portuguesa. Lá do lado direito. Fabinho Capixaba. Ajeita para o Guilherme despachar para o meio campo. Corta de cabeça ali. Júlio César. Sobra com o Igor. Se enroscou todo na marcação ali. Do Rudy Cardoso. Mas conseguiu o passe aqui para o Oliveira. Tentou enfiada de bola para o Rodolfo. Bem colocado. Cortou Paulo Henrique. Edno. Procurou aqui o Matheus Ortigoza. Vem com ele a marcação do Marlon. Matheus olhou para a área. Fez o cruzamento. Bola fechada para o Léo Costa. Saiu do gol. Douglas. E praticou a defesa. Aí a bola trabalhada no Samuel. Troca passes o time do Capivariano. Aí o Igor. Limpa o lance. Boa bola na esquerda para o Pedro Henrique. Aí o autor do gol, Vinícius. Júlio César. Bola forte, muito forte aqui para o Oliveira. Dá tempo da gente ver o gol por um outro ângulo. O gol do Capivariano por um ângulo diferente. Olha aí, ó. Repare só. Um chute de pé esquerdo. De novo. O Rodolfo toca. A bola... O Guilherme fura, na verdade. Ela bate no Capixaba e sobra para o Vinícius. Vem de novo o Capivariano aqui na direita com o Rodolfo. Cortou para a canhota. Bateu para o gol em cima do Valdomiro. E o último toque agora do Júlio César é arremesso manual para a portuguesa no campo defensivo. Os jogos exclusivos dos estaduais estão aqui. No próximo sábado tem Mogi Mirim em português às quatro da tarde. Exclusivo do Premier Futebol Clube. E no próximo domingo, Capivariano e Corinthians às quatro da tarde na Arena Capivari. Vai! Vai, gente! Não dá pra ficar, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! A Bittage está marcando uma falta agora. Aposta de bola para o time do Capivariano. O empurrão lá do Matheus Ortigoza no Fernando Lombardo foi o que marcou o Thiago Luiz Scarasquati. Esse é o Oliveira. Rodolfo, uma, duas vezes o Rudi Cardoso aperta o Rodolfo ganhou esse. Não saiu, não. Agora foi falta do Betinho no Rodolfo. Amarelo para o oito da portuguesa, Renato Leal. Mostra aí o Thiago Luiz Scarasquati. Olha o lance, Renato. Muito bem aplicado. Não há o que reclamar. Aliás, o Rodolfo tem uma função importantíssima no time do Capivariano, porque ele vai, volta, faz a marcação, ocupa toda a faixa direita do time de Capivari e traz muita preocupação. Cai por ali, rápido, tem bom repertório de dribles. É uma ótima alternativa para o técnico Ivan Baitela. Tem falta para a cobrança agora. O time do Capivariano está ajeitando aí o Pedro Henrique para cobrar. Veja ali, os dois zagueiros ali, o Lombardi e o Marlon. Agora nessa imagem mais aberta, outros três jogadores lá dentro. Cleiton Domingues e Pedro Henrique. Vamos ver quem é que vai cobrar aqui do lado direito. Não, Cleiton deixou para o Pedro Henrique. Bateu, bola fechada, perigosa. Essa cabeçada do Valdomiro para esse canteio. Bola fechada ali, realmente bateu bem o Pedro Henrique. O Fernando Lombardi faz o movimento. Esse número quatro aí, ó. Mas o quatro da portuguesa, o Valdomiro levou a melhor. Está fechado. Você viu que ficou lá pela área o Samuel, está aí o Vinícius, Ferdinando e Guilherme na marcação. Vem para a bola, Pedro Henrique. Bola fechada. Vai saindo lá para a segunda trave. Subiu para cortar de cabeça e jogar para a linha de fundo. Escanteio, quem cabeceou lá foi o Matheus Ortigosa, ajudando a defesa, o camisa nove da Lusa. Agora lá do lado esquerdo do escanteio. A chuva aperta um pouquinho. Aqui na Arena Barueri. Vem, vem, atenção com as fotos aí. Está aí o zagueirão Marlon. Fernando Lombardi, Rodolfo, Vinícius e Samuel. São as opções do capivariano ali dentro. Vai para a bola, Cleiton Domingos. Cruzamento, é para o Samuel. Subiu bem, cortou Guilherme. Sobra do Igor. O Fernando Lombardi na contramão. Volta aqui para o meio de campo, para o campo defensivo, onde estava o Júlio César, que sai mal. E agora a portuguesa se arruma na jogada do Léo Costa. Puxou para a canhota, bateu por gol, bateu por cima. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Vivo, a vida passa na velocidade 4G. Aproveite. Tiro de meta cobrado ali pelo goleiro Douglas. Sobem ali Guilherme Ferdinando, Guilherme dá uma engrossada. Pega a mão na bola, arremesso lateral para o capivariano. Todo enroscado ali, conseguiu fazer o passe o Vinícius. E aí o Samuel vira uma jogada perigosa aqui para o Marlon, mesmo assim ele arruma. Boa finta do Igor, bateu para o gol. Arriscou de longe, mas muito de longe o Igor. Número 8 aí do time do capivariano. Tiro de meta para a Lusa. Renato, quase 26, primeiro tempo. O time do Ailton Silva está perdendo por 1x0. Está perdendo porque não joga bem. Está perdendo porque o adversário capivariano é um time melhor distribuído dentro de campo. O Ivan Baitelo faz com que o meio de campo funcione de uma forma muito correta. Olha aí, Oswaldo. Olha o Oliveira o que fez ali. Deu um tornozelo para trás. Matheus Ortigosa brigou pela bola. Sobrou no Léo Costa, bateu em cima do Marlon. Para o Edno, na sobra, bateu em cima do Marlon de novo. Formou-se um muro ali com o nome de Marlon. Na frente dos jogadores da equipe da portuguesa. Tentou inverter o Igor. A bola foi curta, tomou capixaba. Léo Costa. Mais uma boa antecipação do Marlon. Sobra do Cleiton Domingues. Toca na frente para o Vinícius. Faz o breque. Boa bola para a infiltração do Samuel. Bom momento do Capivariano. Arrumou para o Júlio César. Procurou por alguém. Chegou ali o Oliveira. O Igor. No fundo para o Oliveira. Foi bem por baixo ali. Fez o bloqueio no carrinho, na bola, o Paulo Henrique. Léo Costa sai jogando. Põe para atacar lá do lado direito o Fabinho capixaba. Toca de novo no Léo Costa. Se mexe o Matheus Ortigoza na frente. O Léo Costa faz o passe na direção do Ferdinando. Boa abertura do Ferdinando aqui para o Rúdi Cardoso. Arrumou na canhota. Cortou para o pé direito. Fez a tabela com o Edno. A devolução foi muito longa. Muito forte. O Douglas deslizou e fez a defesa. Eu dizia que o Samuel trabalha muito bem pelo lado esquerdo. E aqui do lado direito o Igor. São os dois homens que dão a sustentação pelas laterais ao meio de campo do Capivariano. No meio o Júlio César que às vezes até chega um pouquinho. Se arrisca a meter algumas bolas. E dá um pouco mais de liberdade para o Cleiton Domingue se deslocar de um lado para o outro. O posicionamento do Capivariano encaixou melhor no jogo em relação à portuguesa que tem dificuldade para sair. Não consegue criar. Começou bem até os cinco minutos depois que tomou o gol. O time caiu de produção. E aí o passe do Paulo Henrique à frente. Tocou o Matheus Ortigoza de cabeça. Só lateral para o Capivariano cobrar. Olha aí o solitário nesse local. Torcedor da portuguesa ali. Tomando chuva, hein? Não está nem aí com a chuva não. Que não é forte, é bem verdade. Mas já faz um bocado de tempo que está caindo. Arremesso lateral cobrado pelo Oliveira. Tocou na bola o Paulo Henrique. Ferdinando vem carregando. Tem o Betinho ali perto dele. Tem o Fabinho Capixaba bem aberto, mas optou pelo Guilherme. Outra vez Ferdinando. Aí o Tom Silva fica gritando aí para o time abrir. Léo Costa. Betinho. Valdomiro. Tem o Ed na frente. Valdomiro dá um tapa aqui na esquerda para o Paulo Henrique. O Zaneto bateu no Rodolfo. Voltou para o Paulo Henrique. Aí Betinho. Guilherme. Fabinho Capixaba com liberdade. Chegou o Vinícius para marcar. O Fabinho trouxe para dentro. Para o pé esquerdo. Atravessou para ninguém. Premiar o futebol clube. O melhor time é o seu. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por passagens aéreas. Você que curte futebol, curta também a página do Sport TV no Facebook. Fique ligado nas redes sociais do Sport TV. É emoção 24 horas por dia no seu smartphone, tablet e computador. Trabalhando o Vinícius lá da esquerda. Chegou o Samuel, mas chegou primeiro na marcação, cortando o time da Portuguesa que vem embora com o Edno. Bola na direita. Carrega Léo Costa. Devolução nas costas da marcação lá para o Edno. Olhou. Trabalhou curto com o Léo Costa. Arruma para a canhota. Faz a metida para o Mortigosa. Gol! É de Matheus Ortigosa. É da Portuguesa. Um bolão do Léo Costa. Está nas costas da marcação ali do Marlon. O Matheus Ortigosa. Olha só. O Marlon quando olhou, esperou pelo Douglas, que esperou pelo Marlon. O Matheus Ortigosa mergulhou e de cabeça jogou a bola para o fundo do gol. Entre as pernas o Douglas. Empata o jogo. Centro avante da Lusa. Tudo igual. Portuguesa 1. Capivariano também 1. Renato Léo. Interessante que a portuguesa, quando chegou, chegou melhor, chegou mais bem ajeitada, foi através do jogo aéreo e alcança também o gol de empate com uma belíssima jogada do Léo Costa. É isso. O Léo Costa, o Edno, que são jogadores com uma qualidade diferenciada, sempre que participam, sempre que se apresentam para o jogo, podem criar situações como essa portuguesa chegando a igualdade. O Matheus Ortigosa, que tem 21 anos e é o segundo gol dele no Paulistão. Aí Cleiton Domingues, volta o Capivariano, Vinícius, sobe para o apoio lá, Pedro Henrique. Olhou para a área, mas preferiu individualizar a jogada, tenta o cruzamento, voltou Léo Costa na marcação. Fecha também ali o Fabinho Capsaba, melhor para a dupla aí da portuguesa. Está aí o Fabinho. Recuperação do Vinícius. Retoma o Ferdinando. Lançamento para o Matheus Ortigosa. O Edno vem fechando, o Rudi Cardoso também, o Matheus escurregou. Perdeu um pouquinho do tempo. Ajeitou para o Edno. Olha o Ferdinando onde já está, no ataque. E enfim, outra bola para o Matheus. Essa foi muito fechada. Atento, o Douglas saiu do gol e fez a defesa. Vem embora o Igor. Apoio do Júlio César. Leiton Domingues entrou na área, o Júlio fez o passo para o Rodolfo. Sai no combate o Valdomiro, cruzamento fechado do Rodolfo. Defesa do goleiro Rafael Santos. Aí o Fabinho Capsaba trabalhando. Fez o passo à frente para o Matheus Ortigosa. Sai com ele o Fernando Lombardi. Vai para o chão o Matheus. O Lombardi é experiente, sai de perto da bola, mas não escapa do amarelo não. O capitão do Capivariano, o Fernando Lombardi. Amarelo para ele. Segundo amarelo do jogo. Já havia mostrado para o Betinho. Está aí o lance, Renato. Não há nem o que discutir. Ele busca exclusivamente o corpo do Matheus Ortigosa. E agora o que tem de jogador escorregando, derrapando, é uma grandeza. Está aí o Edno ali dentro da área procurando espaço. Marcado ali pelo Samuel. O Fernando Lombardi fica olhando ali para o Guilherme. Vai para a bola lá o Fabinho Capsaba. Quase 34. Um a um aqui em Barueri. Parte o Fabinho Capsaba, levantamento. Sobe Douglas, corta. Com um defeito, mas a sobra ficou com o Igor. Chutão para cima. Segundo amarelo. Vinícius. Aí Cleiton Domingues. Sai jogando com o Igor. Tem o Oliveira passando aqui e já recebe. De novo no Igor. Portuguesa já se reorganizou, já se recompôs. Quem joga é Samuel. Cleiton Domingues. Tentou a metida de bola nas costas ali do Paulo Henrique. O corte foi feito pelo Betinho. Arremesso manual para o Capivariano. Cobrança ali do Oliveira. Fez a jogada com o Rodolfo. Oliveira. Tentativa do Júlio César com defeito. Cortou mais uma de qualquer maneira ali o Paulo Henrique. Bateu por último no jogador da Lusa. Vamos ver o gol da portuguesa por outro ângulo. Enquanto o Paulo Henrique vai para o arremesso. Olha aí, ó. Olha que bela metida do Léo Costa. E o Matheus Ortigoza mergulhando de cabeça. Ó. Repare que a bola passa entre as pernas do goleiro Douglas. O gol de empate da portuguesa do Matheus Ortigoza. Que foi abraçar aquele que deu belíssimo passe para ele. O Léo Costa. Aí Betinho. Com o Ferdinando. Léo Costa. Lançamento aqui para o Rúdi Cardoso. Para enfrentar no mano a mano ali o Oliveira. Arrumou bem para o Paulo Henrique. Cortou para dentro. Pé direito. Na hora de chutar. Pegou muito mal na bola o Paulo Henrique. O Betinho, na verdade, número oito. É tiro de meta apenas para o Douglas cobrar. Premier Futebol Clube. Melhor time é o seu. Doveman Antitranspirantes. Protege sem irritar sua pele. Toca de cabeça, Valdomiro. E a falta mais forte agora ali do Uigor. Marcou o Thiago Luiz Escarascat. Está aí a falta do Uigor no Rúdi Cardoso. Trinta e seis, Renato Leal. Um a um. É, e o Ailton Silva sempre está gritando. Segunda, segunda, segunda bola. Sabe por quê? Porque na maioria das jogadas até agora, quem fica com essa segunda bola é a bola do rebote e é o time do Capivariano. Vamos lá, Oswaldo. O lançamento foi forte demais aqui do Edno, mas correu e evitou a saída o Rúdi Cardoso. Puxou para a canhota, tirou o cruzamento. O Marlon corta mal. Fernando Lombardi completa. E aí aquela história, né? Simplificar para arrumar, para consertar. Escanteio para a portuguesa. Está aí chegando o Ferdinando, que é bom nessa bola pelo alto. Léo Costa fica por ali. Capixaba cobra. Vai Edno. Vai também o Valdomiro. Vai o Guilherme. Corta de qualquer maneira a defesa ali com o Júlio Serra. Rodolfo. Deu um toque na frente. Ficou esperando pela falta. Mandou seguir o árbitro. Paulo Henrique. Aí o Rúdi Cardoso. Valdomiro. Proteção do Rodolfo. Só arremesso lateral para o Capivariano cobra. O UFC é no combate. O brasileiro Rafael dos Anjos disputa o cinturão dos pesos leves hoje no UFC 185. Em evento exclusivo no combate. Assine já. Que briga pela bola aqui na beirada do campo ali entre o Paulo Henrique e o Rodolfo, hein? Eu estou ouvindo, eu estou ouvindo, está dizendo o Paulo Henrique para alguém ali. É para o Valdomiro que estava cobrando a marcação dele. Cobrança do Léo Costa. Recomeça aqui no campo defensivo na intermediária com o Valdomiro. Guilherme. Fabinho Capixaba. Boa bola para o Edno. Deu uma olhadinha para trás. Estava desmarcado. Dominou, ficou de frente, entregou para o Ferdinando. Tem o Paulo Henrique passando aqui na esquerda e recebe. Mais aberto ainda o Léo Costa. Edno. Ferdinando. Cleiton Domingues aperta ali. Atrasa um pouquinho a transição, a tentativa de ataque da portuguesa. Aí o Betinho. Passa errado do Betinho para o Paulo Henrique. Só arremesso lateral para a equipe do Capivariano bater. E aí o Valdomiro recuando para o goleiro Rafael Santos. Sai jogando com o Fabinho Capixaba. Vai ali o Samuel na marcação. O Capixaba dá o toque na frente. Ajeitou com o braço, né? Arbitragem marcou uma falta ali. Posta de bola para o Capivariano. Vai Léo, vai Léo. Foi o Léo. Está aí o Léo Costa. Tentou o passe para o Rude Cardoso. Pé esquerdo, bateu para o gol. Jogou para fora. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Brama, sócio torcedor, ganha desconto em Brama. Agora está ficando interessante, Osvaldo. Porque a portuguesa que errou muitos passes, exagerou do direito de errar passes, transferiu, parece que contaminou o time do Capivariano. E lances infantis dando oportunidades para a portuguesa. Aqui, depois do gol, deu uma melhoradinha, cresceu. Está mais confiante, inclusive. E o Capivariano deu uma encolhidinha. Está meio que só marcando, não se arriscando como fazia até os 20, 25 deste primeiro tempo. Aí a sobra do Samuel. Deu a bola nas costas ali do Igor. Deu um presente para o Edno. Depois errou na tentativa de sair o time da Lusa com o Léo Costa. Retoma Oliveira. Bateu na bola por último o Paulo Henrique. É escanteio para o Capivariano. O Betinho está pedindo aí o tiro de meta, mas a arbitragem está marcando escanteio para a equipe do Capivariano. Olha aí, ó. Escanteio, muito escanteio. Bola na direita aqui para o time do Capivariano. Fica aguardando aí a cobrança do time da portuguesa. Vai chegando ali o Samuel, o Fernando Lombardi, o Vinícius, o Capixaba ali na marcação. E aí ajeita com carinho para cobrar o Pedro Henrique. Vai para a bola o camisa 6 do Capivariano. Bola fechada na primeira trave. Subiu para cortar de cabeça, para meter para escanteio. O Ferdinando é novo escanteio para o Capivariano. Mais uma vez vai para a bola Pedro Henrique. Ali o capitão Fernando Lombardi também procurando o posicionamento. Pedro Henrique cobra de novo na primeira trave. De novo o Ferdinando. É mais um escanteio, o terceiro consecutivo. Aí o Samuel se movimentando ali por dentro também. E o Pedro Henrique de novo. Vamos ver se ele vai cobrar de novo ali na primeira trave. Agora mais para dentro. Cabeçada ali. Saiu o goleiro, o Rafael Santos. Depois errou na saída o time da portuguesa. O chute para o gol, chute cruzado para o Rafael Santos fazer a defesa. Se atrapalhou na saída ali. O chute do Vinícius. O goleiro Rafael Santos pegou. Vai embora a Lusa. Lançamento para o Edno. Condição legal. Ele tentou um desvio. E aí errou. A bola ficou nas mãos do Douglas. A intenção do Edno foi dar aquele tapa de pé esquerdo até para tentar encobrir o goleiro. Mas não pegou na bola não. Ficou nas mãos do Douglas. Erra o Vinícius. Retoma o Ferdinando. Vem de novo a Lusa. Vem trazendo o Léo Costa. Rúdi. De novo o Léo. Boa. Bola no fundo para o Rúdi Cardoso. Cruzamento para trás para o Ortigoza. Chega primeiro o Fernando Lombardi para atirar. Errou o Vinícius. Retoma o Paulo Henrique. Arrisca. Bate para o gol. Douglas. Grande defesa. O rebote é do Matheus Ortigoza. Cruzamento. Fernando Lombardi estica a perna. A bola sobra para o Igor dar um chutão. Segura a bola no ataque ali. O Rodolfo tenta desafogar o Capifariano. Cleiton Domingues. Passe para o Vinícius. Cleiton. Oliveira. Tentou a devolução. A bola bateu ali no Paulo Henrique. Júlio César. Um toquinho por cima para o Cleiton Domingues. A proteção do Ferdinando é só tiro de meta para o Rafael Santos. Olha o chute de novo aí do Paulo Henrique. É por esse ângulo. Agora dá para a gente ver mais ou menos. É, a bola tinha endereço, hein? Bola ia na gaveta lá. O Douglas trabalhou bem. Um belíssimo chute do Paulo Henrique. Lateral esquerdo da portuguesa. Um minuto. Vamos até 46. Finalzinho do primeiro tempo aqui em Barueri. Um a um portuguesa e Capifariano. Capifariano fez primeiro com o Vinícius. A portuguesa empatou com o Matheus Ortigoza. E que tal o primeiro tempo, Renato? Primeiro tempo com variações, né? A portuguesa começou melhor. Aí tomou o gol. O Capifariano cresceu. Se encorpou na partida. Conseguiu levar muito perigo a meta do goleiro Rafael Santos. Vamos ver o outro gol. Vamos lá, Osvaldo. Segurando para a chegada do Pedro Henrique. Cruzamento. Vai lá em cima. Tira Valdomiro. Samuel fica com a sobra. Não domina. Edno ajeita. Boa. A bola do Edno para o Léo Costa. Devolução para o Edno também. Inteligente. Deu um toque aqui na esquerda para o Rudy Cardoso. Fez correto porque o Matheus Ortigoza estava impedido. Está aí o Rudy. Chega de trás Ferdinando. Se atrapalhou um pouquinho com a bola. Quase foi desarmado pelo Igor. Voltou no Paulo Henrique. No fundo para o Rudy. Cruzamento. Para trás. Tentou se ajeitar. Tentou se equilibrar no lance. O Léo Costa perdeu. Vem o Capivariano. Bola metida na velocidade do Vinícius. Lá para o Rodolfo. Abriu o Capixaba, hein? Interasso na jogada. Grande lance do Capixaba. Completando. Renato. Aí a portuguesa criou uma oportunidade fatal. O Ortigoza empatou o jogo. A Lúcia cresceu no jogo. Melhorou. E por isso termina em igualdade de condição esse primeiro tempo. Impedimento agora do Matheus Ortigoza. Marcou aí o Thiago Luiz Scarascate. Atendendo ao Luiz Alberto Nogueira. E ele fecha o primeiro tempo. Veja ali, ó. Foi bem marcado o impedimento do Ortigoza. Final da primeira etapa aqui na Arena Barueri. Um para a portuguesa. Gol de Matheus Ortigoza. Um para o Capivariano que fez primeiro com o Vinícius. Olha os gols de novo aí no primeiro tempo, ó. Vinícius fez um a zero. Foi ali para a câmera do Premier Futebol Clube dar o recado. Exatamente. Está chegando aqui o Vinícius. Enquanto isso, a gente, enquanto ele chega aí, a gente mostra o gol de empate do Matheus Ortigoza. Um a um. Pedro Mota. Vinícius, Capivariano começou bem, mas no meio do primeiro tempo deu uma diminuída no ritmo, né? Por que precisa melhorar para o segundo? Bom, a gente começou no ritmo forte, como a gente está vendo. Conseguimos fazer o gol, abrir o placar. E depois, uma boa infelicidade, a gente tomou um contra-ataque e soframos o gol. Acontece, ó. O português também é uma boa equipe, não tem nenhum jogador bobo lá. A gente tem que só ficar um pouco mais ligado, ter um pouco mais de concentração para voltar para o segundo tempo, conseguir fazer outro gol e sair daqui vitorioso. Muito obrigado ao Vinícius. Osvaldo. Muito bem, Pedro Mota. Estou ouvindo aí o Vinícius. Algum registro aí da portuguesa para a gente ir para o vestiário, para o intervalo, meu caro Pedro? Tem sim, dá tempo de a gente ouvir o Matheus Ortigosa falando. Recebi algumas chances ali, acabamos errando um passe ou até a finalização, mas a gente vai virar o jogo, com certeza. Matheus, o portuguesa não se abalou quando tomou o primeiro gol. O que o time tem que fazer para melhorar no meio ou no primeiro tempo ainda? É o que eu estava falando agora aqui. Eu acho que a gente precisa acertar o arremate. Voltar para o segundo tempo focado, que a gente vai conseguir o segundo gol e, consequentemente, a vitória. Você ganhou a vaga, né? Titular é só. Não sei, isso é. O Ailton vai te responder mais claro. Está aí o Matheus Ortigosa. Osvaldo. Os autores dos gols na partida no primeiro tempo aqui, um a um, placar no intervalo em Barueri. A gente volta daqui a pouco, Premier Futebol Clube, melhor time é o seu. A vida passa na velocidade 4G. Viva intensamente com os novos planos Smart Vivo, com mais internet e a cobertura 4G líder do Brasil. Viva! Opa! Depositaram o meu FGTS, cara. Como assim? Acabei de receber o aviso de depósito. Ah, vá. No celular. É isso mesmo, minha gente. Você recebe a informação do depósito e o saldo atualizado do seu FGTS aí no seu celular. Ligue 0800 726 0207. Você se cadastra e recebe o aviso todo mês. Aí seu FGTS vem assim. Caixa. A vida pede mais que um banco. Ô amigo, onde cura aqui tem um eralo grificante com o motor do carro? Lá no posto Ipiranga. E o grificante que ajuda a natureza? O posto Ipiranga. Jet Oil pra trocar o óleo com toda confiança? Posto Ipiranga. Você não sabe falar outra coisa, não? Isso aí eu não sei. Pergunta no posto Ipiranga. Quer um lugar completo? Pergunta lá no posto Ipiranga. Para o futebol brasileiro sentir o sabor de ser mais, nossos campeões também precisam ser mais. É por isso que a Brahma vai reciclar mais de 300 campos por todo o Brasil. Porque cuidar da nossa paixão é o primeiro passo para o futebol brasileiro ser ainda mais. Brahma. O sabor de ser mais. Beba com moderação. Mais um dia nessa cidade perfeita. O céu limpo. As ruas vazias. E eu aqui. Não poderia ser melhor. Esse som. Esse design. Esse motor. Aí, até parece que eu estou num comercial de carro. Novo Bravo 2016. Seu lado bravo nunca foi tão bom. Campeonato Paulista. Arena Barueri. Décima rodada em andamento. Intervalo. Um para a portuguesa. Um para o Capivariano. O time de Capivari fez primeiro. Saiu na frente com o Vinícius. Enquanto que o Matheus Ortigoza empatou para a Lusa do Carindé. Renato Leal aqui ao meu lado. Melhores momentos de um primeiro tempo. Até que movimentado, hein Renato? Movimentado, com um pouco de chuva, com variação de domínio de um time para o outro. Foi legal. Foi legal sim. A portuguesa começou em cima, tentando abrir o placar. A gente começa a ver esses lances desse primeiro tempo. A portuguesa, como mandante, tentou ir ao ataque, criando sempre oportunidade no jogo aéreo. Essa é uma determinação, muito provavelmente, do Ailton Silva. E teve muito próximo de chegar a 1 a 0. Aos poucos, o time de Capivari foi começando a fazer a leitura correta da partida. Foi se distribuindo melhor. Trabalhando pelo lado direito com o Igor. Pelo lado esquerdo com o Samuel. As chegadas, principalmente do Júlio César. Até que o time conseguiu fazer o primeiro gol com o Vinícius. E a partir desse primeiro gol do Vinícius, a portuguesa ficou meio desavorada, ficou meio desarrumada. Não conseguia criar nenhuma oportunidade no ataque. E na saída de bola, errava muito. Propiciando, inclusive, ao time de Capivari, algumas boas oportunidades. Mas, passado aquele impacto de tomar o gol, a portuguesa tentou colocar a bola no chão. E é aquele negócio que a gente fala, né? O jogador que tem qualidade, como o Léo Costa, tem que trabalhar sempre. Tem que se apresentar sempre. E aí, o Ortigosa acabou chegando ao empate. Mas, o lance, toda jogada intelectual para o empate da portuguesa foi criado pelo Léo Costa. Tanto que o artilheiro Ortigosa foi lá e abraçou exatamente o Léo Costa logo depois do gol de empate. A partir daí, uma sucessão de erros. A portuguesa havia errado muito. Depois, o Capivariano começou a errar também. Deu chances até para a portuguesa fazer algumas finalizações. Mas, ficamos nesse empate no primeiro tempo. E daqui a pouco, a gente volta para a etapa final aqui em Barueri. Premiere Futebol Clube, o melhor time é o seu. Viver mais é coisa séria. Tanto que a gente até deu um nome. Lifeaholic. E resolveu criar um decreto. Decreto que todo dia é dia de viver mais. Da forma que te der na telha. Viver mais de dia. Viver mais de noite. Viver mais sozinho ou com a galera. Viver a mil. Ou então, bem devagar. Viver mais da vida. Viver mais até quando não tem ninguém vendo. Viver sem hora para acabar. Sem regras. Ou melhor, com uma única regra. Só não pode viver pouco. Lifeaholic. Viver mais é a melhor escolha. Raider. Ei, chefe. Nós terminamos de colocar ativo no sistema de água, o de esgoto e o de gás. Vamos do quê? Tigre também. Moderno, seguro, rápido de instalar. Eu estava pensando em arriscar o outro. Olha aí. Arriscar. A gente pode dar uma arriscadinha. Não. Só para mudar mesmo. Para mudar. Olha aqui, gente. Ele só quer mudar. Não. Faz alguma coisa? Eu estava pensando em tirar uma semaninha de férias. Se não for a linha Tigre Gás Residencial, melhor não. É tigre para toda obra. Sabe como eu me preparo para a correria do dia a dia? Correndo. Enfrentando a rotina a cada passo. Fazendo de esporte o meu combustível para o dia seguinte. E você, se prepara como? NetShoe. Conecta você ao esporte. Na Calunga, seu escritório home office tem tudo para ficar completo. Pode imaginar. Pode buscar. Aqui na Calunga tem. Calculadora financeira HP 12C Gold. R$ 199,00 em 12 vezes. Calculadora científica HP 10S+, R$ 37,90. Calculadora científica HP 300S+, R$ 99,00 em 3 vezes. Calunga.com em mais de 130 lojas. Calunga. Tudo o que você precisa em um só lugar. Dúvidas para abrir uma empresa? Lidar com fornecedores? Controlar o dinheiro? Enfrentar a concorrência? Calma. Acesse o portal de educação à distância do Sebrae. Cursos de empreendedorismo. Equipe de tutores. E o melhor. É grátis. O que você aprende no mundo virtual, aplica no mundo real. Acesse e inscreva-se. As TVs de hoje estão cada vez melhores. Mais tecnológicas e com telas muito maiores. E na Casas Bahia, você... Na Casas Bahia, você encontra tudo para garantir mais qualidade e mais diversão. Tem TV de 49 polegadas, LG, LED, Ultra HD, 3D, com acesso à internet, por apenas R$ 399,90 mensais, em 10 vezes sem juros. Eu já matei o final desse filme. Você está aqui. Seu corpo se sente assim? Mas gostaria de estar aqui. Você repete cada dia enquanto seu corpo pensa no vento aqui ou ali. Você deixa seu tempo aqui. Seu corpo pede para contar o tempo aqui e aqui. Sua mente fica presa aqui. E o seu corpo só quer pisar aqui ou aqui. Você se veste muito bem. Mas seu corpo não concorda. Ele pede para ser livre. Olímpicos. Seu corpo não foi feito para ficar parado. Faça mais usando apenas a sua voz. Oi, Moto X. Bom dia, André. Seu primeiro compromisso é com o Ricardo às 9 horas. Camila disse. Almoço às 13. Para responder, Camila, diga mensagem. Mensagem. Diga sua mensagem. Fechado. Ok, Moto X. Postar saindo para o fim de semana. Publicando a atualização de status. Nova Moto X. Puro estilo, pura performance. Estamos de volta à Arena Barueri. Intervalo de partida. Décima rodada do Paulistão. Português e Capifariano 1 a 1. Três jogos disputados hoje já abriram a rodada 10. Corinthians e RB Brasil ficaram no 0 a 0 na Arena do Timão. Agora no início da noite em Marília. O Santos goleou o Mack 4 a 1. Grande partida do Gabriel, do Gabigol e do Thiago Ribeiro. Os gols do jogo com o Júnior. O Cicinho tem o Deca na frente dele. Escapa bem. Tenta chegar no fundo. Bola para dentro. Tira o goleiro. Gol! Olha aí, ó. Bandeira deu posição legal do Gabigol. Chegou, avançou. Rolou. Olha o gol. Marquinhos Gabriel. Levantamento do Deca. Tira Vanderlei. Esse é o Bruno Farias. Pé esquerdo. Bola para o gol. Gol! Aí o Gabigol. Lucas Lima está acompanhando lá pela direita. O Thiago Ribeiro aqui pelo meio. Bola para ele. Vai tirando o goleiro. Olha o Gabigol. Chegou o papel. Gol! Muito bem. 4 a 1 para o Santos diante do Marília. O Santos vai a 26 pontos no grupo D. Em Lins. O Linense bateu o Bragantino 1 a 0. Reinaldo Porto. Chegamos a 23. Bem Gilcinho. Enfiado de bola na área. Olha o gol. Próximo. Bonito. Gol! Muito bem. 1 a 0 para o Linense. Uma luta lá embaixo. Na luta contra o rebaixamento. Nesse caso aí. Tanto do Linense. Quanto da equipe do Bragantino. Aqui 1 a 1. Os times voltando para o segundo tempo. O empate não é bom para ninguém. Nem a portuguesa volta para a segunda colocação do grupo C. Nem o capivariano volta para a segunda colocação no grupo D. Saída do capivariano. Vamos para a etapa final aqui na Arena Barueri. Sem alterações no intervalo, Oswaldo. Informações do Pedro Mota. Sem mudanças, portanto. Vamos para o segundo tempo. Vamos para a etapa final aqui na cidade de Barueri. 1 a 1. Lusa e capivariano. Vai autorizar aí o Thiago Luiz Escarasca. Bola rolando. Começa o segundo tempo. Lançamento à frente na tentativa ali do Rodolfo. Furou o Valdomiro, mas com falta do Rodolfo em cima do Valdomiro. Marcou ali o hábito do jogo. O Thiago Luiz Escarasca. E agora o Bandeira. O Marcelo Carvalho vangasse. Marcou a falta ali do Matheus Ortigoza no Fernando Lombardi. Discretamente ali a mão esquerda do Ortigoza nas costas do Fernando Lombardi. Cleiton Domingues não cabeceou. Rodolfo ajeitou para ele. Aí o Cleiton Domingues com agilidade, com habilidade, faz ali o lance. Mas na hora do passe para o Rodolfo. A bola ficou espirrada ali. Ficou fácil para o Rafael Santos. Ferdinando. Aí Valdomiro. Trabalha com o Betinho, que volta no zagueiro capitão da Portuguesa. Esse é o Guilherme. Valdomiro. Faz o lançamento à frente. Bola sobra no Matheus Ortigoza. Tentou o toque para o Rúdi Carvalho. A intenção foi boa, mas não saiu legal não. Oliveira. Dá um chutão para o campo de ataque. Só arremesso para a Portuguesa. Valdomiro vira a jogada aqui da direita para o Fabinho Capsaba. Aí o Fabinho. Vem buscar o Leocosta. Vem com ele a marcação ali do Pedro Henrique. Aperta também o Samuel. Betinho. Guilherme. Uma bola complicada. O Valdomiro arriscou tudo, hein? Quase que o Samuel intercepta ali o passe do Valdomiro. Está aí o capitão. Volta a jogada para o Rafael Santos. Direita, Oliveira. Dá um chutão para frente o Guilherme, procurando ali o Matheus Ortigoza. Ganha por cima o Lombardi. Completa o Oliveira. Samuel e Guilherme. Sobra no meio ali para o Cleiton Domingues. Escorou para o Vinícius. Enfiou. Boa bola para o Rodolfo. Fez um giro por trás do Valdomiro. Cleiton Domingues se movimenta. O Valdomiro chama o Oliveira para o apoio. O Rodolfo chama o Oliveira para o apoio. Gira. Entrega para o Vinícius. Outra vez Oliveira. O Igor. Júlio César. De novo o Igor. Tabela entre eles ali. Júlio adianta um pouco. Corta de qualquer maneira. Lá atrás o Paulo Henrique. Aí o Oliveira. Fez uma finta bonita ali. Mas na sequência retoma o time da portuguesa com o Ferdinando. Devolve Marlon. Guilherme cabeceia. Betinho põe no chão. Sai da marcação do Samuel. Mas depois adianta demais. Derruba o Cleiton Domingues. E o Betinho já está amarelado. Está dizendo que não. Olha o lance aí. Olha o lance aí. O Betinho começou bem a jogada e terminou mal. Fez um drible bonito ali no Samuel. Mas adiantou demais a bola e fez a falta no Cleiton Domingues. Rafael Santos ali encostado, orientando a barreira. É de longa distância. Está aí o Igor preparado para bater. Mas é da intermediária mesmo. Veja aí a barreira da portuguesa sendo formada ali. Olha a distância do Igor lá no fundo do Rafael Santos. Não fica muito distante da bola não. Dá a impressão de tentar meter essa bola lá para dentro da grande área. Está aí o Vinícius posicionado. Não, agora o Igor tomou distância de quem deve bater direto para o gol. Vamos ver. Parte o Igor. Guilherme desviou no meio do caminho. É escanteio para o Capivariano. Está aí o Ferdinando gritando, orientando o time. O Marlon vem chegando para tentar o cabeceio. Samuel fica ali dentro da área. Está aí o Vinícius, o Guilherme na marcação. O Edno volta. É a movimentação lá dentro da área da Lusa. Vai para a cobrança aqui na esquerda, Cleiton Domingues. Uma certa demora do Cleiton. Agora sim. Vem cruzamento. Cabeceio do Marlon. Só tiro de meta para o Rafael Santos fazer a cobrança. Um para a Portuguesa, um para o Capivariano. Quem agradece esse empate aqui, respectivamente, é o Botafogo em relação à Portuguesa. E o 15 de Piracicaba em relação ao Capivariano. E o Penapolense que está entrando na briga, né? Vem aí numa reação o time de Penápolis. Vem buscando aí pontos importantes. E vai encostando ali na turma que vai lutar por essa segunda vaga do Grupo D. O Santos já se mandou. Está bem à frente. Está praticamente num outro planeta em relação aos outros times à distância do Santos aí nesse Grupo D. Guilherme. Toca de lado para o Valdomiro. Apertou ali o Cleiton Domingues. Ele voltou no Rafael. Fica sem opção para sair jogando. Dá um chutão lá para o Rúdi Cardoso. Subiu para cortar de cabeça. Oliveira arremesso manual para a Portuguesa. Vai chegando na bola. Paulo Henrique. Aí o Léo Costa. Carregou bem. Puxou para o pé direito. Lindo lance do Léo Costa. Bateu para o gol. Bateu para fora. Houve um desvio. É escanteio. Marca o árbitro. Olha que bela jogada individual do Léo. Levando para a perna que não é a melhor, né? Vamos ver de novo. Desvio ali. O Douglas trabalhando também. É escanteio para a Portuguesa. Cobrança aqui na direita do Fabinho Capsaba. Levantamento. Subiu Marlon de cabeça. É novo escanteio. Outra vez vai para a bola o Fabinho Capsaba na marca de sete desse segundo tempo. Partiu o Fabinho. Cortou Vinícius. Rodolfo. Tenta acelerar o time do Capivariano. Velocidade lá do lado direito. Puxa a jogada para o campo de ataque. Oliveira. Dá uma olhada aqui para o meio. O cruzamento é para o baixo. Corta bem ali a marcação do Paulo Henrique. O cruzamento agora por cima. Rodolfo de cabeça para fora. Rodolfo teve a chance de desempatar o jogo aqui em Barueri. Cruzamento. Veja. Subiu bem. É que ele subiu bem. Mas não cabeceou bem. Pegou meio no ombro esquerdo. Saiu uma cabeçada. Um desvio meio torto. Mesmo assim passou a esquerda do Rafael Santos ali com muito perigo. Numa jogada de escanteio para a Portuguesa. Olha o contra-ataque que encaixou o Capivariano. Não domina Samuel. Ed não retoma. Betinho recomeça com Guilherme. Aí Fabinho capixaba. Betinho. E a bola para o capitão Valdomiro. Lançamento aqui na esquerda para o Leo Costa. Corta bem ali o Pedro Henrique. Vinícius tentou a finta. Fabinho capixaba esticou a perna. Fernando Lombardi dá um bico na bola. Bate no capixaba. Ganha arremesso. O zagueiro capitão do Capivariano. Aí o experiente Ailton Silva. Comandante da Portuguesa. Ivan Baitel fica cantando o jogo ali. Cobrança do Pedro Henrique. Edno gira bem e sai da marcação do Júlio César na hora do toque. Fernando Lombardi fez o desarme ali, o corte. Aí Cleiton Domingues. Está gritando ali para o time não deixar o Cleiton pensar. Carregou bastante a bola. Teve tempo para pensar. Abri para o Oliveira. Olhou para a área. Cruzamento aqui para o Vinícius. Vai lá em cima. Corta Guilherme. A bola cai no Vinícius. Se arrumou para bater. Cabe o chute. Bateu no cantinho. Rafael caiu e pegou. Abriu o ângulo para bater o Vinícius. É que não pegou bem na bola. Pegou fraco. Vem Edno. Vem Edno. Resposta Igor. Igor. Aí o Léo Costa tomando uma chegada ali do Samuel. Mas entregando para o Fabinho. Se manda o Ferdinando. Boa bola para o Edno. No meio o Matheus Ortigosa. Edno toca no fundo para o Léo Costa. De pé direito. Cruzamento. Bola curta para o Matheus. Chegou o Igor para desarmar. Sai, sai, sai. Segunda. Devolve Guilherme. Betinho. Corta Marlon. Júlio César. Vem na fogueira aí para o Marlon. Dá um chutão. Tranquilidade aí para o Guilherme. Aí Fabinho. Léo Costa. Marcada ali pelo Pedro Henrique. Volta a jogada no zagueiro Guilherme. Ferdinando. Betinho. Guilherme. Léo Costa. Samuel na marcação. Léo Costa faz a leitura do jogo. Parte. Carrega para cima na marcação. Estica muito a bola ali. Foi desarmado pelo Igor. Coloca para jogar. Coloca na velocidade. Lá do lado direito o Rodolfo. Cleiton Domingues vem aqui de centroavante. O Vinícius vem chegando por trás. A bola é no Vinícius. Se arruma. Betinho fecha a marcação. Ele abre a jogada lá no Oliveira. Cruzamento por baixo. Valdomiro. Um desvio perigoso ali, né? Mas o suficiente para fazer a bola chegar até o Fabinho Capixaba. Ferdinando. Movimenta de um lado para o outro. Ergue a cabeça. Faz o toque curto para o Valdomiro. Paulo Henrique. Bola na frente para o Rúdi Cardoso. Faz o break. O Edno se mexe. Boa bola do Rúdi para o Edno. Cruzamento para o Matheus Ortigoza. Um pouquinho na frente. Coloca atrás da bola. Evita sair do nove da portuguesa. O toque foi curto para o Capixaba. Voltou bem ali o Vinícius para desarmar. Galera da Lusa estava quietinha. E agora se manifesta. Sobe um pouco o Tom aqui nas arquibancadas da Arena Barueri. Está aí o Rúdi. Vem jogar aqui do lado direito. Sempre trabalhando com a canhota. Puxa o cruzamento. Lá em cima vai Marlon e afasta. Completa o Igor. Portuguesa empurra o Capivariano inteiro para o campo defensivo. Ferdinando. Tentou a bola na direção do Ortigoza. Cortou mal. Sobrou o chute forte. Bateu. A bola vai sobrar para o Rúdi Cardoso. O chute do Pedro Henrique. A rebatida meio estranha do Douglas. Por meio da área. É arremesso lateral para a portuguesa. Que já já tem alteração. Vem com o Diego. É. Daqui a pouco o Diego atacante. Fabinho. Edno. Rúdi. Cruzamento lá em cima para o Ortigoza. Chegou essa cabeçada do Marlon. E a defesa do Douglas. Fica sem opção ali o Douglas. Quica a bola algumas vezes no gramado. Dá um chutão para o cabo de ataque. Revolve Guilherme. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Caixa. Acompanhe seu FGTS pelo celular. Cadastre-se no site. Mexeu a luz a Pedro Mota. Saiu o Rúdi Cardoso. Camisa 7. Veio o Diego atacante. Camisa 18. Aqui o Samuel ganhou o lance. O Guilherme no limite ali por baixo. Mesmo desequilibrado. Conseguiu bater na bola de pé esquerdo. Aposta de bola é para o Capo Variano no campo de ataque. Samuel. Vinícius. Arrumou para bater. Chutou em cima do Ferdinando. Rebote é do Igor. Boa bola ajeitada na direita para o Oliveira. Arrumou. Fez o cruzamento. Valdomiro tira. Dá um chutão para o alto ali o Igor. Corta Betinho. Aí a primeira participação do Diego. Carrega bem. Usa a velocidade. Tomou o tranco ali do Marlon. Segundo o Thiago Escarascate. Lance normal. Vai embora para o apoio o Júlio César. Corte do Ferdinando. Não domina Diego. É arremesso para o Capo Variano. 15 minutos, Renato Leal. Um a um aqui em Barueri. O seguro tempo. É um time com melhor postura. Os Capo Variano. Vamos lá, Oswaldo. Vamos lá. Já já você fala. O Vinícius tentou um toque de letra ali para o Cleiton Domingues. A portuguesa desarmou. E agora parte a velocidade. Vem trazendo o Fabinho Capixaba. Deslizou no lance com o Vinícius. O Capixaba está pedindo o cartão. O Vinícius mostra o ombro. Mostra ali. Não, vai puxar o amarelo para o Vinícius. O Thiago Luiz Escarascate. Olha o lance aí. Foi o Matreiro, né? Matou o lance. Não fez uma falta escandalosa. Nada disso. Mas matou o lance e recebeu bem o amarelinho. Pois dá o Renato. Complementando. Eu dizia que o time do Capo Variano veio com uma postura diferente para esse início de segundo tempo. Marcando um pouco mais a frente. Eliminando a possibilidade de se criar a jogada do time da portuguesa que exagerou. Esses lances bem esticados. Aquela bola longa que põe o atacante para brigar com o zagueiro que está de frente para a bola. E pouco produziu a equipe da portuguesa. A exceção foi um lance individual do Léo Costa batendo de pé direito. Exigindo uma defesa importante do goleiro Douglas. No mais, é tudo como a gente observou no primeiro tempo. Erra-se muitos passes. As finalizações são escassas. A necessidade de se agredir mais. De ter um pouco mais de ambição. Buscar um pouco mais a vitória. Até porque o empate não é bom para ninguém. Cleiton Domingues na jogada individual. Dá o toque forte de mais à frente. Chega ali protegendo o Fabinho Capixaba. Ferdinando encosta ali para dar opção. Capixaba se enrosca todo no lance. Mas foi puxado pelo Cleiton Domingues. Que fica bravo. Não gosta da marcação do Thiago Luiz Escarascate. Aposta de bola é para a portuguesa no campo defensivo. 17 e 12. Segundo tempo aqui em Barueri. 1 a 1. Os gols do primeiro tempo. Vinícius abriu o placar para o Capivariano. Matheus Ortigoza empatou para a portuguesa. Aí o Matheus no lance. Ganhou o Júlio César. Sobra aqui na direita. Boa recuperação do Capixaba. É na verdade quem marcou a falta. Não foi o Thiago Luiz Escarascate. Não foi o Marcelo Carvalho Vangasse. Para desespero do time da Lusa. Vai embora o Capivariano. A abertura do Igor lá para o Oliveira. Diego volta na marcação. Oliveira toca o passe ali no Igor. Samuel. De novo no Igor. Os volantes do Capivariano trabalhando. Boa abertura do Igor aqui no Pedro Henrique. Olhou. Parou. Pensou. E voltou no meio. Para o Igor. Tentou um chapéu no Ferdinando. Betinho tirou na cobertura. E agora o toque do Capitão Fernando Lombardi pela linha lateral. Fabinho. Está aí Léo Costa. Tentou a devolução para o Fabinho. Cortou bem ali o Pedro Henrique. Está aí Vinícius. Parte para cima na jogada característica. Tem o Cleiton Domingos ali. Prendeu muito o Vinícius. Jogou com o Júlio César. O Igor. Tem o Oliveira bem aberto. Quase em cima da linha lateral lá do lado direito. Mas ele preferiu de novo o Pedro Henrique. Parte para cima. Corta para dentro. Arruma no pé direito. Bate para o gol. Com perigo. Bom chute do Pedro Henrique que você vai ver aí. Premiere Futebol Clube. Melhor time é o seu. Novo Bravo 2016. Seu lado bom nunca foi tão bravo. Hoje à tarde. Corinthians e RB Brasil 0 a 0. Agora no início da noite. Santos fez 4 a 1 no Marília. Lá em Marília. E o Linense bateu o Bragantino para o A0 em Lins. Amanhã 11 da manhã tem Palmeiras e 15 de Piracicaba. 4 da tarde tem Ponte Preta e São Paulo. Às 6h30 tem São Bernardo e Rio Claro. Jogo do Sport TV. Ituano e Aldax. E na terça-feira São Bento e Mojimirim, Botafogo e Penapolense. Complementando a décima rodada. Samuel. Cortou bem ali o Paulo Henrique. Diego. Acelera a jogada. Boa devolução para o Paulo Henrique. Chegada da luz é boa, hein? O Edno está aqui no comando. O cruzamento foi ruim. Bateu de canela na bola o Samuel. E o Douglas não evita o escanteio. O Edno fica bravo demais. Porque faltou capricho para o Paulo Henrique fazer o cruzamento ali. Ele estava completamente desmarcado. Está aí o Edno ali dentro. Ainda meio bravo ali. Com a cara meio amarrada. E o Leo Costa ajeita para cobrar o escanteio lá na esquerda. Aí o Edno. Diego na área. Guilherme também. A bola é na direção do Edno. Corta ali Samuel. Rodolfo. Falta cometida pelo Rodolfo no Fabinho Capsaba. O Fabinho é um jogador experiente. Às vezes ele... Está aí o lance. Às vezes ele tem muita certeza que o Abba vai abarcar a falta. Uma desce. Leo Costa arrumou. Boa bola rolada na esquerda para o Diego. Olhou para a área. Cruzamento na direção do Valdomiro. Corta a Fernando Lombardi. Sobra aqui na esquerda para o Igor. Não tem muita pressa não o Igor. Calmamente vem trazendo aí o Capivariano. Leito Domínguez deu uma bola na fogueira ali. Uma canelada na bola. Olha que o passe do Leo para o Edno. Cruzamento para o Matheus Ortigoza. A bola foi atrás. Oliveira cortou mal. Marlon vai no lance. Sobrou no Leo Costa. Ela sobra ainda para o Ferdinando. Uma palada que o goleiro Douglas pega. Rebote do Ortigoza. Arrumou para o Diego. Pé direito em cima da marcação do Marlon. Capivariano se livrou agora de tomar a virada. na bela defesa do Douglas. Samuel. Passou, recebeu na frente Júlio César. Abertura para Oliveira. Chega a marcação lá do Paulo Henrique. Oliveira volta no Samuel. Olha para a área. Tenta o passe. Fez a infiltração Júlio César. Saiu bem na cobertura o Valdomiro. Aí Diego. Betinho. Ferdinando. Passe errado no Ferdinando. Retoma Cleiton Domingues. Samuel. Cleiton. Parte para cima. Toca no comando. Estica a perna. Ganha uma. Duas vezes o Betinho. Aí o Marlon gira. Entrega a bola para o Douglas. Lombardi. Pedro Henrique. Outra vez Fernando Lombardi. E agora quem joga é Marlon. 22 e meio. Seguro tempo aqui em Barueri. 1 a 1. Matou com o braço o Paulo Henrique. Não deu para entender o que o Paulo Henrique fez agora. De frente ali para o assistente. Para o Luiz Alberto Nogueira. Uma falta tola. Olha lá. E sozinho. Sozinho. Completamente só. Não havia ninguém. Não tinha nenhum jogador do Capivariano para fazer uma pressão ali. E agora o Capivariano nessa bola parada aí pode dar trabalho. Está lá o Pedro Henrique. O Tiago Luiz Scarascati mostra ali o apito para ele. Aí o Pedro Henrique olhando para a área. Veja a movimentação aí dentro da grande área do goleiro Rafael Santos. 23, quase 23 e meio desse segundo tempo. 1 a 1. Capivariano leva cinco jogadores lá para dentro da grande área. Um deles é o Marlon número 3 ali. O outro é o Fernando Lombardi. Partiu o Pedro Henrique. Veio levantamento. Subiu o Marlon de cabeça. Só tiro de meta. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Está mexendo o Ivan Baitelo aí, Pedro Mota. Exatamente. Está saindo o autor do gol Vinícius para a entrada. O camisa 18, Francis. Troca de atacantes. Francis. 18. O lugar do Vinícius que já tinha amarelo. Como disse o Pedro Mota. Troca um atacante por outro, o Ivan Baitelo. Eu senti que o Vinícius depois do amarelo começou a dar uma aliviada. Aí o jogo está pegado. Tem que ir para a luta, para a briga. E ao mesmo tempo, o Ivan Baitelo dá uma reoxigenada. Troca um pouco o fôlego dos homens de frente aqui do time do Capivariano. Comentários do Renato Leal. Reportagens do Pedro Mota. Décima rodada do Campeonato Paulista. Aqui, Barueri, 1x1. Esse é aquele empate que quando termina o jogo, os jogadores se cumprimentam ali. Um olha para o outro e fala, ficou ruim para nós e para vocês, hein? Porque nesse momento, em relação a portuguesa, o Botafogo segue vice-líder do Grupo C. E em relação ao Capivariano, o 15 segue vice-líder do D. Ferdinando. Tomou a chegada do Igor ali e olhou feio para ele. Sobra do Valdomiro. Edno. Tentou o passo para o Matheus Ortigosa. A bola foi curta. Boa roubada do Marlon. Lançamento do Igor. Está aí o Francis. Interasso no jogo. Parte para cima do Guilherme. Leva no fundo. Guilherme por baixo. Uma, duas vezes. Bom desarme do zagueiro da Lusa. E aí o passe do Fabinho Capixaba. Foi muito ruim. Quem mexe agora é o Ailton Silva, Pedro Mota. Exatamente. Saiu camisa 10, Léo Costa, para a entrada do 16, Jean Mota. Aí o Francis trabalhando. Faz o cruzamento. Bola vai sobrando na direção ali do Rodolfo. Tiro de meta. Confirmando então saída do Léo Costa. Desta aí o Jean Mota. Número 16. Segundo a alteração do técnico Ailton Silva, que já havia tirado o Rude Cardoso para a entrada do Diego. O Jean Mota, portanto, camisa 16 na Lusa do Canindé. Lembrando que a portuguesa hoje não tem, né? O Felipe Souza. Bom jogador de meio campo. Foi expulso na última rodada. Aí o Diego. Faz boa jogada. Bom passe também na esquerda para o Edno. Se arrumou, procurou pelo Ortigosa. Muito fechado. Nem para o Ortigosa, nem para o Jean Mota. Apenas o tiro de meta para o goleiro Douglas fazer a cobrança. Esse é aquele lance anterior, ó. Cruzamento. Oliveira corta para cima. O Marlon corta mal. O Léo Costa divide. Aí o Ferdinando solta a perna, ó. Que bela defesa do Douglas. As câmeras do Premier Futebol Clube não perdem nenhum detalhe. Foi meio desajeitadão para a bola ali o Paulo Henrique. Mas ela espirrou. O Valdomiro arrumou lá para o Diego. Ferdinando. Betinho. Francis aperta a marcação. Fabinho Capsaba trabalha. Volta ali por dentro com o Valdomiro. Ferdinando. Edno. Betinho. Quem marca agora aí é o Samuel. Guilherme. Jean Mota. Segura, segura, segura. Betinho, Ferdinando. Boa bola do Ferdinando aqui para o Jean Mota. Sai a cobertura do Fernando Lombardi. Último toque foi do Jean. Evitou a linha de fundo, mas não evitou o lateral. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por passagens aéreas. Passa aí, Oliveira. Passa aí, Oliveira. Tocou de cabeça a Betinho. É novo. Arremesso para o Capivariano. Jogos exclusivos dos estaduais estão aqui. No próximo sábado tem Mogi Mirim, portuguesa, às quatro da tarde. Exclusivo do Premier Futebol Clube. E no domingo, quatro da tarde, Capivariano e Corinthians. Não perca, hein? Agora o Marcelo Carvalho, o Van Gass, está marcando ali um empurrão do Fernando Lombardi no Edno. Olha o lance aí, vamos ver, ó. Foi uma carga ali com o braço esquerdo, né, Renato? Exato. Pelas costas, lance infantil, né? Fabinho Capixaba se ajeita ali, o Matheus Ortigoz e o Guilherme estão aí. Esperando pelo cruzamento do Fabinho Capixaba, um a um, o segundo tempo. Aqui em Baruberi. Passamos de 29. Vai para a bola, Fabinho Capixaba. Olhou para a área, levantamento, vai subindo. O Gass tira de soco. E fica no chão o goleiro do Capivariano. Tomou um tranco ali. Eu tive a impressão, foi do Valdomiro. Foi o Valdomiro mesmo, ó. Mais um lance de disputa de bola, né, Renato? Olha lá, ó. Se a câmera mais fechada. Ou houve falta do Valdomiro? Não, acidental. O Valdomiro vai olhando para a bola, evidente, tentando fazer o golpe. Aí o Douglas também acaba indo em direção à bola, ao choque natural. Coisa do jogo. Nada além disso. Tá legal, tá tudo bem aí. O bom goleiro Douglas faz aí a cobrança da falta. Dá um chutão aqui para o campo de ataque. Disputa Francis. Sobra com o Rodolfo. Domina bem. Sem opção ali, marcado. Leva a jogada lá para a beirada do campo. Bem na marcação, ganhando ali o Paulo Henrique. A sobra do Diego. Pois foi empurrado pelo Rodolfo. É falta para a portuguesa. Vem saindo o Guilherme. Lançamento para o Matheus Ortigoza. Cortou o Lombardi. Completa Pedro Henrique. Francis. Aí o Betinho boa roubada em cima do Samuel. E o Guilherme recuando para o Rafael Santos. Fez a finta ali no Cleiton Domingues. Deu um chutão para o ataque. O Ortigoza vai para o chão. Levanta reclamando com o Thiago Luiz Escarascate. E o jogo está seguindo. Aí o Igor. Bola recuada para o Douglas. Sobe Valdomiro e corta mais. Está marcando ali a posição de impedimento. Fabinho. E a falta do Júlio César em cima do Edno marcou o ato do jogo. Volta para o time da portuguesa cobrar. A movimentação vai ficando grande lá dentro da área. Tomando distância aqui para cobrar o Jean Mota. Está autorizado. Levantamento. Bola fechada ali. Mas na entrada da grande área cortou o Oliveira. Cleiton Domingues ajeita. Saiu mal ali o Pedro Henrique. Tomou dele o Diego. Cruzamento para trás. Era para o Guilherme. Chegou ali tirando o Marlon. O Guilherme fez o movimento ali de centro avante. Ali pronto para soltar a perna direita. Vem mais portuguesa. Fabinho. Cortou para dentro. Pé esquerdo. Jogou longe. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Doveman Antitranspirantes. Protege sem irritar sua pele. Você que curte futebol curta também a página do Sport TV no Facebook. E fique ligado nas redes sociais do Sport TV. É emoção 24 horas por dia no seu smartphone, tablet e computador. Aí o Cleiton. Jamota aperta ali. O Cleiton dá um toque à frente. Corta Betinho. Jamota. Capixaba. Aí o Jean. Boa bola para o Edno. Ficou de frente para a marcação do Samuel. Tocou a bola no fundo para o Capixaba. Cruzamento. Rasteirinho. Marlon. Ali não pode errar. Não tem jeito de errar ali. Arremesso lateral para o time da Portuguesa. Vai para a cobrança ali o Fabinho Capixaba. Aí o Jamota. Recupera Cleiton Domingues. Pressionado ali pela marcação do Betinho. Voltou no Pedro Henrique. Chutão para o meio campo. Devolve o Ferdinando. E o jogo perigoso ali do Francis. Diego. O Chilou, o Diego foi desarmado pelo Oliveira. Lá vem o Capifariano na puxada aqui do Cleiton Domingues. Tem o Rodolfo aberto na esquerda. O Cleiton puxa do outro lado para a chegada do Oliveira. Adiantou demais. Cortou o Valdomiro. Sobra do Cleiton. Toque na direita. Vem cruzamento. Por baixo o cruzamento do Oliveira. Bateu na marcação. O Paulo Henrique foi embora para escanteio. Mexida agora mais uma do Ivan Baitelo, Pedro. Mais uma alteração aí do técnico Ivan Baitelo. Vai para o jogo o Ailton. Está saindo aí o Cleiton Domingues. Caiu o Ailton, camisa 16. Escanteio cobrado na primeira trave. Cortou Edno. Cortou Edno. Saída do Cleiton Domingues no time do Capifariano. Vem embora Ferdinando. Faldomiro. Guilherme. Fabinho. Aí Ferdinando. Matheus Ortigoza vem buscar aqui na intermediária. Faz o giro. Marlon vem com ele na marcação. A bola sobra para o Diego. Um toque forte no fundo para o Fabinho Capsaba. Bola boa. Fernando Lombardi chegou. Só pondo o corpo à frente ali. A bola bateu nele e foi para escanteio. Vamos caralho. Vamos caralho. Vai para a cobrança Fabinho Capsaba. 36, segundo tempo. Um a um. Cobrança do Fabinho. Vai lá em cima. Cabeçada do Valdomiro. Sobrou no Fabinho Capsaba. Está marcado impedimento. Marcelo Carvalho Vangas. Está aí. Marcou impedimento do Fabinho Capsaba. Cabeçada do Valdomiro. O Fabinho vem vindo aqui embaixo. Esse aí. O impedimento marcado. Alguma dúvida ali, Renato? Nenhuma. O Fabinho Capsaba cobrou o escanteio e ficou exatamente muito próximo à linha de fundo. Por isso, não há o que reclamar. Edno. Matheus Ortigoza vem no comando. O Edno dá o toque muito curtinho ali para o Jean Mota. Afastou a defesa do Capivariano. Aí de novo o Jean. Para o Diego. A bola foi curta para o Betinho. Tomou Samuel. E na sequência foi empurrado pelo Betinho. O UFC é no combate. O brasileiro Rafael dos Anjos disputa o cinturão dos pesos leves hoje no UFC 185. Em evento exclusivo no combate. Assine já. O jogo está igual, né Oswaldo? As duas equipes tentam, se esforçam, mas criam muito pouco. Ele está muito encaixotado de intermediária a intermediária. E quando acontece algo de diferente é um lance individual. É uma falha ou um flash de criatividade de alguma equipe. Por isso, pode até sair o gol, evidente. Mas está com pinta de empate esse jogo. Aí o Pedro Henrique preparado para a cobrança de uma falta para o Capivariano. Veja aí a marcação do Paulo Henrique no Rodolfo. Rodolfo agora vai se mexer. Está aí o Francis também. Levantamento. Bola perigosa. Fernando Lombardi não cabeceia. E a bola sobra nas mãos do Rafael Santos. Fica uma gritaria ali para o Rafael Santos fazer o lançamento lá para o Jean Mota. Cortou bem o Oliveira. Tira Valdomiro. Rebote de Ailton. Fabinho Capsaba fica com a sobra. Tem o Diego aqui na beirada do campo. Faz o passe curto no Diego. Ferdinando, Betinho. Boa bola virada na esquerda para Paulo Henrique. Mais aberto ainda no Jean Mota. Cruzamento. Tirou bem de cabeça Júlio César. E arremesso lateral para a portuguesa. Antes, porém, mais uma mexida do técnico Ailton Silva. Exatamente. Vem para o jogo. Camisa 17. Marcelinho. Saiu Edno. Camisa 11. Aí, Ferdinando. Marcelinho, portanto, 17 no lugar de Edno. Jean Mota. Fabinho Capsaba. Diego passou ali. O Fabinho trouxe a jogada para o meio. Aí, o Jean Mota arriscou. Bateu para o gol. O Douglas foi nela. Houve um desvio no chute do Jean Mota. Está marcando o escanteio. Vamos ver. Só se foi sutil ali do Douglas, né? Na trajetória, não observei nenhum desvio, não. Mas aí está o Fabinho Capsaba para bater o escanteio. Guilherme vai lá dentro da área. Vai para a bola. Fabinho Capsaba. Levantamento na marca do pênalti. Passa por todo mundo. Tira Oliveira. Igor. No mau domínio ali do Diego. Olha a arrancada do Igor. Que bom momento para o Capivariano. O Rodolfo está aberto ali. O Igor faz um bom passe para o Rodolfo. Arrumou. Bateu para o gol. Foi bloqueado pela marcação do Paulo Henrique. Aí o Tom. O Igor vai no lance uma, duas vezes. O Betinho falta em cima dele. Falta do Igor. Falta para a portuguesa. O jogo fica acelerado, hein? Matheus Ortigoza. Melhor para o Marlon. Falta do Ortigoza em cima do Marlon. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Brahma. Sócio torcedor. Ganha desconto em Brahma. O Matheus Ortigoza ficou reclamando ali do braço esquerdo ali do Marlon. Atingindo o rosto dele. Mas eles se entenderam. Capivariano tem falta para cobrar no campo de ataque. Um a um. Bola parada para o time de Capivari. Vai lá para a cobrança Pedro Henrique. Antes tem mexido no Capivariano, acho. Pois não, Pedro. Vem para o jogo o 15. William Favone. Sai o Igor, camisa 8. William Favone, camisa número 15. É um volante que pega bem na bola. Chuta forte. Número 15 no lugar de um Igor. Dá para a cobrança o Pedro Henrique. Levantamento. Sobe para cortar de cabeça a marcação ali com o Ferdinando. A sobra fica para o time da portuguesa. Vem embora Jamota. Diego já passou aqui. Já recebeu na frente o Diego. Evolução para o Jamota. Acaba é arremesso manual para o Capivariano. 43. Mais três minutos. Vamos até 48. Cinco para terminar aqui em Barueri. Um a um. Aí o Tom. Francis se mexe. A bola é no Francis. Devolução para o Ailton. Não foi boa, mas ficou no Pedro Henrique. Tentou a jogada o Pedro Henrique. Não foi nada. Sobra de bola aí para o Betinho. Devolve o Fernando Lombardi. Toca de leve na bola o Pedro Henrique. É novo arremesso para a portuguesa. Cobra mal ali o Fabinho Capsaba. Devolve o Favone. Aí o Tom disputa o lance com o Betinho. A sobra do Ferdinando. Diego. Carrega a jogada. Tenta o passo para o Matheus Ortigosa. A bola fica curta. Recupera Marlon. Aí o Tom. Olha o zagueirão Marlon aí. Dando uma arrancada para o ataque. Bola aberta na esquerda para Rodolfo. Vai encarar a marcação do Capsaba. Pedala. Puxa para dentro. Toca no Ailton. Procura alguém desmarcado. Encontra do outro lado o Júlio César. Levantamento. Bola perigosa. Rafael sai mal demais do gol. Rodolfo pega a sobra. Pintou. Gol. Gol. É de Rodolfo. É do Capivariano. Uma saída desastrada do goleiro Rafael Santos. Veja de novo. Dá uma trombada ali no Guilherme. A bola sobra para o Rodolfo. Quase sem ângulo. Ele toca lá para dentro. E ela vai para o fundo do gol. Rodolfo desempata a partida aqui em Barueri. Quando o Samuel número 7 toca. Ela já está dentro do gol. Rodolfo. Cabiza 9. O segundo do Capivariano. Numa grande lambança da defesa da portuguesa. Uma trombada do Rafael Santos ali. Ele praticamente nocauteou o Guilherme. Está caído aí. A gente vai mostrar mais uma vez. Mas o lance foi de uma grande infelicidade do Rafael Santos. Deu uma trombada no Guilherme. Cruzamento para a área. Olha o que faz o Rafael. E aí os dois ficam fora de combate. O Rodolfo segura. É rápido. Define. E aí quando o Samuel toca. Ela já está lá dentro. Rodolfo. 2 a 1 para o Capivariano. Renato Leal. Olha eu dizia Oswaldo. Que a tendência evidentemente era de empate. Agora futebol é um esporte tão legal. Tão imprevisível. Que esse tipo de coisa acontece. A infelicidade. A falha do Rafael Santos. Impressionante. Propiciou não só ficar livre. O Rodolfo para fazer a conclusão. Como ele também tirou da jogada o Guilherme. Enfim. Deu praticamente o segundo gol para a equipe do Capivariano. Oswaldo. Diga Pedro. Muita reclamação aqui no Banco da Portuguesa. Porque eles entenderam que o Bandeirinha tinha marcado impedimento nesse lance. É. A gente pode mostrar de novo. Confesso que eu não vi nenhuma sinalização do Luiz Alberto Andrini Nogueira não. Acompanhei a jogada. Vamos ver se a cobrança de arremesso a portuguesa tenta agora pelo menos um empate no finalzinho do jogo. Ganha uma, duas vezes por cima ali o Marlon. Ferdinando ajeita. Guilherme parte para o gol. O goleiro Douglas pega. Aí a defesa do Douglas. A gente daqui a pouco vai mostrar de novo para esclarecer, para elucidar. Eu fiquei exatamente com a fotografia do lance da forma que eu o narrei. Uma grande bobagem. Agora o Fabinho Capixaba engrossa também. O Rafael Santos evita o escanteio. Vai terminar o jogo aqui em Barueri. O Capivariano. Olha. Esse é o momento do gol. Mais um minuto. O Bandeira está lá em cima. O Bandeira ergue a Bandeira. Nós vamos até 49, portanto. Mais um minuto. Eu tive a impressão que o Bandeirinha ergueu a Bandeira para marcar impedimento do Samuel. Mas ele percebeu que o Samuel já estava dentro do gol. E aí ele imediatamente abaixou a Bandeira. Exatamente. Isso que confundiu aqui o banco da portuguesa. Ah, perfeito. Mas o Bandeira corrigiu. Ele ia cometendo uma grande bobagem. O Samuel já estava dentro do gol. A bola já havia entrado. Lance definido. Quando o Samuel toca, a gente vai mostrar mais uma vez. Tem um ângulo, inclusive, mais aberto. Para a gente definitivamente elucidar. Mas ele ia fazendo uma grande bobagem. Se ele dá um impedimento ali, ele ia prejudicar profundamente o Capivariano. Aí o Tom. Nós vamos a 49. O Pedro já informou. Mais um minuto. Acrescido aí pelo Thiago Luiz Scarascate. O Capivariano vai dormindo na vice-liderança do Grupo D. Samuel. Aí o Tom. Toda a experiência. Pisa. Prende a bola. Toca no Fernando Lombardi. Aí Pedro Henrique. Corta a Guilherme. Ferdinando. Sobra aí do Marcelinho. Carrega para cima na marcação. Faz o passe na direção do Paulo Henrique. E não dá tempo para mais nada. Aponta o centro do campo. O Thiago Luiz Scarascate. O Capivariano vence. Os jogadores se abraçam. Comemoram. O time consegue imediatamente após a derrota. A reabilitação na rodada seguinte. Dois para o Capivariano. Um para a portuguesa. O Fernando Lombardi abraça ali o Samuel. O Douglas corre. A gente vai mostrar de novo o lance. Vamos mostrar de novo o lance. Ó. Aí é o toque. A bola já entrou. Aí o Samuel vai lá. Ó o bandeira lá em cima. Ó. Ó. No detalhe para você. Na lupa. Ergueu. E aí já começa a correr. E aí ele abaixa. Lá em cima. Ó. Aí ele ergue. E já abaixa. E já parte para o centro do campo. Lance absolutamente legal. Lance limpo. Alguma dúvida Renato? Antes do Pedro. Rapidamente Renato. Nenhuma dúvida. Lance legal. Gol legalíssimo. Pedro Mota. Do lado do Ferdinando aqui. Para ver o lado da portuguesa. A portuguesa acabou penalizada por uma bobagem ali no final. O que aconteceu nessa partida Ferdinando? A gente vinha jogando bem. A gente conseguiu empatar o jogo. E a gente tem que ter mais paciência. Tem que ter mais atenção. A gente sabe que no Paulista. As equipes vêm tudo forte. Vêm fechada para os contra-ataques. E a gente foi surpreendido no finalzinho. É isso aí. Muito obrigado ao Ferdinando. Quando a gente continua aqui Oswaldo. Para ouvir o goleiro do Capovariano. O Douglas. Que fez uma boa partida. Segurou o resultado também Douglas. A partida é difícil. O campo encharcado. Molhado. Apesar de não ter aquela pressão da torcida. Do adversário. A gente sabe que portugueses são um time de tradição. Tem jogadores experientes. Mas a gente conseguiu no segundo tempo voltar a jogar bem como no começo do jogo. E no final a gente foi premiado com esse gol aí que nos dá a vitória e uma tranquilidade aí na classificação. Muito obrigado ao Douglas. Oswaldo. Pedro Mota. Ouvindo ali os personagens desta vitória do Capovariano 2x1. Vamos ver os gols de novo do jogo. Primeiro gol do Vinícius. A bola rebatida ali pelo Fabinho Capixaba. O Vinícius bateu de pé esquerdo. Fez 1x0. A portuguesa empatou na bela enfiada do Léo Costa para o Matheus Ortigozã. Mergulhando de cabeça ali. Colocando a bola entre as pernas do goleiro Douglas 1x1. Oswaldo. E agora no finalzinho. Enquanto o Pedro se movimenta lá embaixo. O Júlio César lança. Saída errada do Rafael. Trombando com o Guilherme. E o Rodolfo bota no fundo do gol. 2x1 para o Capivariano. Pois não Pedro? Dá tempo de a gente ouvir ele aqui. O autor do gol que deu essa vitória para o Capivariano. Gol é seu né Rodolfo? É graças a Deus. Gol é meu. Samuel estava ali para conferir. Mas a bola estava dentro. O importante não é quem fez o gol. O importante é o trabalho da equipe inteira. A gente batalhou até o final. Conseguiu sair com a vitória. Vitória importante para vocês na classificação. Com certeza. Doze pontos. Dá para dar uma respirada. Mas a gente tem que tomar cuidado. O próximo jogo é contra o Corinthians. Uma grande equipe. Mas é que nem eu falei. A gente não pode só jogar. Ali dentro é 11 contra 11. Muito obrigado ao Rodolfo Osvaldo. Pequenino. Dá um trabalho que não é fácil. Não é brincadeira para a defesa aniversária. Vamos atualizar então os números neste momento. Quatro jogos já realizados pela décima rodada do Paulistão. Corinthians 0, RB Brasil 0. Linense 1x0 no Bragantino. Santos goleou Marília 4x1. E Marília. E aqui Capivariano 2x1. São Paulo 20x1. Mogi 15x1. Ituano 13x1. RB Brasil 12x1. São Bernardo 8x1. É o grupo A. O São Paulo vai bem à frente. A briga está bonita aí pela segunda vaga. Mogi Minim, Ituano e o RB Brasil. Que está entrando também na disputa ali. Três pontos do Mogi. No grupo B. Corinthians 23x1. Ponte Preta 18x1. A ponte joga amanhã. O Corinthians já jogou.